Então papai, é tipo nada e você vem cá dançar comigo Deixa a roupa quebrar Corre, corre 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 Segure o tchau Ando Gino Segura o tempo Aguerta Ando Gino Segura o tempo Subra ansa Adipo Quero ver Quero ver Alô, Terenisa, simbora Essa é a nova onda Que eu vou lhe ensinar O destaque da cordinha Você vai ter que passar Remexindo as ondas, a menina e o rapaz É o bicho da cara preta, passa o que acontece Passa, ô, garota, eu quero ver você passar O debaixo da cantinha, passa, mencão Passa, mencinha, o social e trouxe Passa, mencão, passa, mencinha, garota, eu quero ver você passar O debaixo da cantinha, passa, mencão Passa, mencinha, garota, eu quero ver você passar Passa, mencinha, garota, eu quero ver você passar Vai, 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 passando E vai, 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 passando E vai, 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 que eu também tô Quero ver! Essa aí, essa aí, essa aí Passa, derruba, KS E vai, vai, passando E vai, 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 passando E vai, 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 que eu também tô Essa aí, essa aí, essa aí, passou Segura, 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 segura Segura, segura, segura Joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho Eu gostaria de te convidar Aqui é o palco Irmão Irmão, agora Chama ele Ei, vem aqui comigo Sobe ali É, é você, vem Vem comigo agora, que eu quero ver Vem, irmão Lá, lá, por lá Vai, rápido, rápido Você é rápido Corre Tá sozinho, não, né? Não tá, não, tadinho Rápido, irmão Rápido Não, por lá Pela escadinha Por aqui você vai cair Essa é sua, gente Essa é sua Eu não vi o samba que eu roubo de lá A menina que chorou Quando olhei para a gaiola Que arrolativou Cadê? Já chegou? Já chegou? Assim então, vão Conheci uma menina que veio do sul Vai dançar no tchunha Dança do tchunha Dança do tchun Virando em cima, tendo embaixo Na dança do tchaco E na garrafinha Deu uma raladinha Agora aparece Mostra pra você A dança do bumbu Que pegou de uma vez Bota a mão no joelho Dá uma baixadinha Vai mexendo gostosinha Vai lançando a bundinha Bota a mão no joelho Dá uma baixadinha Vai mexendo gostoso Vai passando a bundinha Vai mexe, vai Mexe, mexe, manhinha Balançando a citorinha Mexe, mexe, manhinha Vai mexendo, mexe pro lado Vai mexendo embaixo Vai mexendo gostoso Vai mexendo embaixo Vai mexendo gostoso Vai mexendo embaixo Vai mexendo embaixo Vai mexendo gostoso Vai mexendo embaixo E o sapatinho? Vai no sapatinho Vai Vai mexendo gostosinho Vai Vai no sapatinho Vai Vai no sapatinho Vai mexendo gostosinho Vai E conheci uma menina Que veio do futuro, vai dançar no dia, dançar no tiu-tiu E não ensina lá embaixo, na dança do tia E na garrafinha, tampa raladinha Agora a minha fé é cima, só pra você A dança de bumbum que pegou de uma vez Bota a mão no joelho, dá uma maçadinha E vai vencendo gostoso, balançando o tia E dá uma maçadinha, e vai vencendo gostoso Balançando o tia, balançando o tia E mexe, 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 banhinha Balançando a cinturinha E mexe, mexe, banhinha Balançando a cinturinha E mexe, mexe pro lado E mexe, mexe pro outro Vai mexendo embaixo Vai mexendo gostoso E mexe, mexe pro outro Vai mexendo embaixo Vai mexendo gostoso Vai no sapatinho Vai no sapatinho, vai Vai mexendo gostosinho, vai E vai no sapatinho, vai Vai mexendo gostosinho, vai E vai no sapatinho, vai Vai mexendo gostosinho, vai Vai no sapatinho, vai Me deixando gostosinho, vai Vai no sapatinho, vai Me deixando gostosinho, vai Me deixando gostosinho, vai Me deixando gostosinho, vai Valeu, gritão Seu nome é? Eu sou um deles Seu nome? Fernando Cabeça de Botou A Máquina Obrigado, irmão E o seu? Eu sou gostoso Não vi nada disso não, querido, falta muito Pode descer, meu querido Beijo, é nós que voa Minha careça arrasou É Edipo? Gente, isso aqui É Edipo Ele é o príncipe Ele é o príncipe Edipo Arrasou, meu querido, obrigado por tudo Você ainda vai ser nosso Aguarde